Quais são as 5 melhores histórias e lições do livro Pai Rico e Pai Pobre sobre investimentos em imóveis? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu tô fazendo a apresentação da websérie As 5 melhores histórias e lições do livro Pai Rico e Pai Pobre, sendo que essa websérie ela tá disponível para todos os assinantes do portal Educar Imóveis e você pode fazer o seu cadastro no portal clicando no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo Eu começo essa apresentação dizendo que toda pessoa é marcada por momentos importantes em sua vida sendo que eu chamo esses momentos de momentos da virada, na qual acontece alguma coisa e tudo muda Isso aconteceu comigo ao ler o livro Pai Rico e Pai Pobre Esse foi um livro que me impactou profundamente e claro, sugiro fortemente que você leia Agora, eu não fui o único investidor que fala desse livro como sendo um divisor de água na sua vida Já entrevistei diversos investidores e a maioria deles conta como esse livro foi importante pra eles A pergunta que fica é, o que esse livro tem de tão extraordinário? Não é só mais um livro? Na minha opinião, o Robert, autor do livro, foi capaz de explicar de forma simples como é possível buscar sua liberdade financeira através de investimentos em ativos Ou seja, ele conseguiu transmitir uma série de lições de forma fácil de entender e emocionante Outro ponto que me impactou muito foram as diversas histórias próprias e de conhecidos que ele conta dentro do livro Tendo em vista o quanto esse livro me impactou, pensei que seria interessante fazer uma série de vídeos contando algumas das melhores lições e histórias que eu aprendi com essa leitura Fiz isso, pois acredito que essas histórias e lições podem também impactar profundamente a sua vida Eu fiz questão de buscar as melhores histórias de investimentos imobiliários que o próprio Robert fez Ou que alguns dos seus amigos tenham feito São histórias e lições que podem abrir os seus olhos e abrir a sua mente para oportunidades que estão na sua frente e que você ainda não está percebendo Nessa websérie você vai descobrir como é possível pagar a faculdade dos seus filhos começando com apenas 7 mil dólares Sendo que essa é a história de um dos conhecidos do Robert que começou a investir em imóveis com apenas 7 mil dólares e depois de alguns anos ele já tinha mais de 440 mil dólares E essa história eu conto no primeiro vídeo dessa websérie Já no segundo vídeo eu te conto como um investimento de 500 dólares fez com que o Robert conseguisse economizar 50 mil dólares na compra de um imóvel No terceiro vídeo eu te conto como que um amigo do Robert conseguiu lucrar 75 mil dólares em apenas dois meses simplesmente ao encontrar uma excelente oportunidade que as outras pessoas não enxergavam e que ele foi capaz de enxergar No vídeo 4 eu te conto como que o Robert ganhou 50 mil dólares em apenas 3 dias sem precisar investir 1 real do seu próprio bolso ao fazer um negócio imobiliário totalmente fora do convencional Já no vídeo 5 eu vou te contar uma história que aconteceu com o Robert também aonde ele conseguiu ganhar um pedaço de um terreno totalmente de graça ao usar uma estratégia que também não é nada convencional para investir sem precisar usar o seu dinheiro próprio e ao fazer isso ele ganhou então um terreno praticamente de graça No vídeo 6 eu ainda te trago um bônus aonde eu conto uma história de como que o Robert conseguiu fazer um investimento aonde ele investiu inicialmente 5 mil dólares e depois de um ano teve um lucro de 40 mil dólares nesse negócio e eu te explico como que ele fez todos esses investimentos ou como que os seus amigos fizeram alguns desses investimentos Então se você quer descobrir quais são as 5 melhores histórias e lições do livro Pai Rico Pai Pobre sobre investimentos em imóveis a minha sugestão é que você faça ainda hoje o seu cadastro no portal Educar Imóveis para que você possa assistir a essa super websérie ainda hoje Vou ficando por aqui com essa apresentação e a gente se vê de novo no próximo vídeo Forte abraço!